Meu Coração Vem, foge de mim Ai, se tu soubesses como eu sou tão carinhosa e muito e muito que te quero E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim Vem, 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 vem Sentir o calor dos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta paixão Que me devora o coração e só assim então Eu serei feliz, bem feliz Vem, vem, vem sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar esta paixão Que me devora o coração e só assim Então serei feliz, bem feliz Meu coração Eu serei feliz, bem feliz Amém.